Agora a gente vai levar você para os melhores momentos da sua vida. A nossa história tem tudo a ver com a sua história. Vocês cresceram ouvindo as nossas músicas. Agora vai passar um filme na sua cabeça. Vem com a gente! Quando a paixão não dá certo, eu me curto. Vem com a gente! Olha a paradinha do circuito! Chamega, menino! Chamega, menina! 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 Chamega! 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 Chamega Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe, eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Oh, sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho, sonho, sonho de amor Vamos, 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 vamos Bora, sem cuidar Quando os entes tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em cacossel Testemunhas de amor, eu e você As partidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe, eu me apaixonei A lua sabe, eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe, eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Oh, sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho, sonho, sonho de amor Vamos, 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 vamos Bora, meu mestre Eu queria ser mais que uma amiga Pois por que não me entende Quando fica até comigo Choro com você E me conta as tuas aventuras E suas casas antigos Eu fico calada, fingo que não ligo Pra não te perder Se melhor do gosto vai ver As tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, deixando todo o seu amor merecer Tenho medo que talvez descubra Simplesmente me corte Porque só minha sorte e sonho Traz você pra mim Eu sei tudo sobre o meu passado E dos passos errados O amor maior é o meu presente Tudo é com você Se me olhar nos olhos vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Bora, Natinho Eita, menino Uh, chumega, circuitão Eita, menino Uh, chumega, circuitão Uh, chumega, circuitão Se melhor do gosto vai ver As tristes marcas Bora cantar juntinho Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Ei, 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 ei Salva-se, senhores! Receba o meu irmão, camarada Marroquinhos, carreira! Simba! Chupega, chupega, chupega Um abraço e grita ao seu coração! Salva-se, senhores! Você é linda E sabe Como infeixa Não, não há o que temer Essa flor do meu viver A paixão que queima meu ser Não deixa com fogo Sua boca bebeira me deixa Não, não há o que temer Essa flor do meu viver A paixão que queima meu ser Não há o que temer Não há o que temer Não há o que temer Só vou cantar e bebeira me deixa Fogo é paixão Vem cá, amor Vem cá, amor Vem cá, amor Não há o que temer Não há o que temer Não há o que temer Essa flor do meu viver A paixão que queima meu ser Não há o que temer Essa flor do meu ser Não há o que temer Não há o que temer Tchá, 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 tchá Ah, o povo é paixão Vem cá, amor Me dê a mão Sem você não tem Alegria Nossa dor Vai Maradona, vai Maradona Quem se lembra? Eu disse sem querer, eu comecei a me apaixonar Por você, agora tá sem jeito Esse amor que invadiu meu coração Por favor, tô daquele jeito Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me entrego, tô facilmente Porque a garota sabe muito bem o que eu quero dizer Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me entrego, tô facilmente Porque a garota sabe muito bem o que eu quero dizer Calma, meu amor, aproveito que você não vai aprender Eu vou te dar o que quiser Porque eu sinto que esse nosso amor combina Eu quero beijo, eu quero cheiro, eu quero tudo Eu quero colo de menina Eu vou te dar o que quiser Porque eu sinto que esse nosso amor combina Por você, agora tá sem jeito Eu quero beijo, eu quero cheiro, eu quero que você não vai aprender Eu quero beijo e tu, rolo de menina E aí Para pra sim, curtiu O melhor repertório de forró das antigas do Brasil Vai Maradona, vai Maradona E essa aqui, se lembra dessa aqui, ó Passando um filme na sua cabeça Ju Sassu E já são cinco da manhã, ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, o louco vou pegar O sonho é meu castigo, o amor é meu abrigo Se tu não for minha, eu não me verei em paz Você será morado mais do que Ele não te ama, dá pra ver o seu olhar E você também não ama, a deparação me chama Antes que eu enlouqueça, resolvo te procurar Não quero ser seu namorado, mas eu tô apaixonado Sei que isso é um motivo dessa hora Canta, TT Não, não é amor O que você sente É só decisão Ou vai usar Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim que você no coração Vem com a manhã, ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, o louco vou pegar O sonho é meu castigo, o amor é meu abrigo Se você não for minha, eu não me verei em paz Não sou seu namorado mais do que Ele não te ama, dá pra ver o seu olhar Você também não ama, o meu coração te chama Antes que eu enlouqueça, resolvo te procurar Quer ser seu namorado, mas estou apaixonado Sei que isso é um motivo dessa hora eu te ligar Não, não é meu amor O que você sente É só decisão Ou vai usar Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim que você no coração Agora vem com a gente assim Vai Oh, saudade O tempo nunca fez Eu te esquecer Não apagaram as marcas desse amor Ainda assim é de sabor Do teu beijo em minha boca Ainda sendo tua mão Acaricendo a minha pele Eu não quero seguir assim Chamo com ela, mas pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Pois Em dia que eu te acordo Comigo na cabeça Chamando o teu nome Eu não quero seguir assim Chamo com ela, mas pensando em ti Que todos que loucos Somos azuis E chamo com o outro e nos amando Que todos que loucos Que todos que loucos Somos azuis E chamo com o outro e nos amando Que todos que loucos Somos azuis E chamo com o outro e nos amando A casa vai cair A casa vai cair Que fome em você Fogue de amor Se você teve a chance Não pra que Que fome em você Tudo terminou Tudo terminou Me diz pra que Que vou continuar A insistir Com esse amor Que só me fez chorar Chega, eu quero mais pra mim Não adianta me pedir perdão Se não cuido Só maltratou Perdi o meu coração Não quero mais voltar atrás Eu vou viver No dia de ti Por favor, me deixe em paz Pode parar Com esse blá, blá, blá Que fome em você Mó que te enganou Se você teve a chance Então pra que Que gostou Chega nada mais Já me esqueci Eu quero encontrar Alguém que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Nada mais Nada mais vai me prender Nada mais vai me prender Mas se você Mas se você Eu tenho que me acostumar Ah, eu passo o ponto de você Mas eu não consigo te esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe Você aprontou Ah, você não soube me amar E isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Perido que nem tira queima roupa E nunca mais podesse se entregar a outro alguém Você nunca me amou Você não deu valor Mas quis chorar Em nossa despedida Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça um favor Me subiu De uma vez na minha vida Eu tenho sorte De te conhecer Sorte De amar você Você é É tudo como o ar Que eu preciso Pra respirar Minha vida Meu amor Eu tenho sorte Você chegou Você é um presente Que Deus me deu Te amo tanto Anjo meu Tenho sorte De te conhecer Sorte De poder amar você Sorte De dormir Nos braços teus Bora minha banda Quero o mundo ir ao lado seu Dividir os sonhos meus Você não vai se arrepender Eu prometo pra você Que te amarei Que cuidarei Desse nosso amor Tenho sorte De te conhecer Sorte De poder amar você Sorte De dormir Nos braços teus Sorte De fechar Na tua boca Sorte De arrancar Na tua roupa Sorte De acordar Ao lado seu Bora se arrepender Bora se arrepender Eu sei ninguém mais desse mundo vai Eu sei ninguém mais desse mundo vai Te amar assim Te amar assim como eu te amei Eu não sei por que você Eu não sei por que você me deixou Te dei meus sonhos A minha vida E o meu amor Você brincou Você brincou Com meu coração Levou o melhor de mim Cansei de ser De ser brinquedo em suas mãos Agora eu vou tentar te esquecer Agora já não quero mais pensar No que chorei No que sofri Quero esquecer as marcas que se vão Me encontrar Me encontrar E ser feliz Longe de ti Você brincou Com meu coração Levou o melhor de mim Levou o melhor de mim De ser brinquedo em suas mãos Agora eu vou tentar te esquecer Eu sei ninguém mais desse mundo vai Te amar assim como eu te amei Não quero esse lance De boa dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Para se encontrar Não quero ficar nesse jogo De cartas mancadas Ela fica contando E eu não levo nada Só me assa saudade Quando você se vai Não quero esse amor De metade Esse gosto de pé Essa coisa incerta Esse amor de papel Você tem minha vida Eu quero vir mais Eu quero dormir com você E te amar de manhã E na frente dela Não te tratar como a irmã Quero dizer pra essa outra Eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Eu amo você Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Eu quero esse amor de metade Esse gosto de pé Essa coisa incerta Esse amor de botão Você tem minha vida Você tem minha vida Eu quero vir mais Eu quero dormir com você Você tem minha vida Vem ficar comigo Vem ficar comigo Você é minha vida Eu quero ser minha vida Ei, tá rola, me saio Já tomei forres por você Já virei noites Já virei noites pensando em você Eu quero ir no dia pra salvo Com a façua Beijando e pedindo Pra sonhar com você Simba Quem se lembra? Quem disse que você tem minha vida Quem disse que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher Diferente da mulher Diferente da mulher pode até se entregar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçado com a façua Beijando e pedindo Pra sonhar com você Já chorei noites pensando em você Já chorei noites pensando em você Já dormi abraçado com a façua Beijando e pedindo Pra sonhar com você Melhor repertório de forró das antiga do Brasil CT Pessoa Circuito Musical Quem se lembra dessa aqui? Quero você de janeiro a janeiro Quero você por inteiro Só pra mim Vem amor Vem ligeiro Vem seduzir Vem amor Não dá pra dividir com ninguém É só meu seu amor Vai ser marcação Ser rara Aonde você for Eu vou Quero você de janeiro Eu vou Pego a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão Ser teu violão Tudo é de algo Que deixa louca Você tem direito Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais Jamais vou me cansar Você tem direito sobre mim Eu vou pegar no seu pé Eu vou pegar no seu pé Eu vou pegar no seu pé Um dos maiores clássicos De porradas antigas Venha relembrar Sem você eu não teria Motiva algum Para viver feliz Quantas vezes te falem E o amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Teu amor pra mim se faz Que não pode acabar Jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve Entre nós dois Só o tempo Poderá Atenção, atenção Quem já fez a mão na praia Bora sangrar com a gente Bora relembrar Básico, tchau Básico, tchau Básico, tchau Meu amor Não me deixe aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Meu coração Te quer tanto bem Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Ninguém Saiba que eu sempre quis Pra ficar perto de você Eu sonho em ser feliz Nos meus sonhos A galera vai cantar comigo assim Vem assim bora, vá Na praia Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas E da lua Aria O mar É tão linda Com você Toda lua Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas E da lua Areia Areia Do mar É tão linda Com você Toda lua É tão linda Com você Toda lua Queria decifrar o teu silêncio Quando olhas pra mim Queria desventar os seus mistérios Quando ficas assim Como se existissem mil perguntas Querendo falar com o seu olhar Com o seu olhar Com um olhar profundo Uma Um Tão encantador Despido minha alma Tão Cheio de amor Oh 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 Será que quer dizer que me ama? Será que está querendo me deixar? Será que não consegue mais viver sem mim Ou será, será, será Será que quer dizer que me ama? Será que está querendo me deixar? Será que não consegue mais viver sem mim? Ou será, será, será Ou será, será, será Bora virar a chave E agora é um dois pra lá, um dois pra cá Fazer doitado O teu chão é que me mata de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar O teu chão é que nem fogo na panalha Sai que manda minha alma Na hora de chodosar O teu chão é que eu dou abraço e pouco espinho Ai, que frio Beijo, beijo e malagueta Só pra você voltar pra mim O teu chão é que eu chão Tem um chamego diferente É igualzinho a dor de dente Que só volta de manhã Mas tá na venta Quando o sol tá se escondendo Mas tá na doer Olha a lua aparecendo Mas tá na voltar Quando o sol tá se escondendo Mas tá na doer Olha a lua aparecendo Ei, 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 ei Ah, sei que tá Olha a lua aparecendo Essa liga de mar Vai naquilo vai Eu queria poder falar Do tamanho do meu amor E o que sinto em meu peito Por você Mas não consigo explicar Quando de frente eu estou Cara a cara Assim olhando pra você Mas você me olhou Me abraçou E me disse assim Eu gosto muito de você A partir de então eu me toquei Eu criei coragem de beijão Foi um beijo longo como Uma despedida E você consumir pra mim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você Em minha vida É você que faz Teu sonho vira saudade Com você eu vou Andar dos braços pela cidade É você que é o céu Meu mar de felicidade Com você eu vou Fazer amor e matar a saudade Ei Vai Tchururururururu Tchurururururu Tchurururururu Se não me amas Por que me beijas Se não me queres Por que estás perto de mim Ei Sucesso nosso primeiro CD Bora Marquinhos Carreira Ei Tchurururururu Tchururururu 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 Gosto quando você me provoca Detesto quando em vidas me toca Assim aumenta mais o meu desejo Eu espero por teu beijo e ele nada me chegar Ah, se eu pudesse te roubar, amor Te juro eu levaria pra outro mundo, outro lugar Então eu tava sem minhas fatades Entre sonhos, liberdades Entre beijos e no ar Se não me amas, por que me beijas? Se não me queres, por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Se não me amas, por que me beijas? Se não me queres, por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Oh, 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 oh Eita, Ciccidão Fica um forrózinho gostoso, meu querido Uh! 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 Não, eu não consigo Não dá pra desfazer Tá na cara que você mexeu comigo Tá nos olhos, tá no jeito Tão gostoso de te olhar De te desejar Tudo pra mim Só você que consegue me deixar no ar Faz a minha vida virar Uma loucura Me excita, me assanha Faz amor assim gostoso Meu corpo se abre Tudo pra você Vai! Gosto de você Como nunca assim gostei Em minha vida Com você me sinto assim Tão protegida Você é o meu anjo gostoso Meu amor Meu amor Oh, oh, oh Gosto de você Como nunca assim gostei Em minha vida Com você me sinto assim Tão protegida Você é o meu anjo gostoso Meu amor Hey! Bora, sempre, então! A nossa preferida Bora cantar juntinho com a gente Eu sou o meu anjo gostoso Por esses seus carinhos Também no seu jeitinho Que você faz Quando me abraçar Sou assim Quero mais Fazer amor Fazer amor E como é bom Fazer amor Quando me tocas Sinto um estante gostoso Me sobe o calor Sou camada Lungamente apaixonada Por você Realizo os teus desejos Só pra te satisfazer E te provar Eu ainda sou a tua Preferida Entre tantas que passaram em tuas mãos Sou aquela que marcou Teu coração E que no final E que no final você Não quis Aplausos Eu gosto desse jeito Que você tem De amar e ser amado Como ninguém Faz gostoso amor Pois desse jeito Só você Sabia fazer Agora é a hora De você exercizar Sabe aquela pessoa Que te fez sofrer Que te fez chorar Manda embora Da sua vida Bora circo então Vai embora Vai embora Sai da minha vida De uma vez Vai embora Passar o palco De esquecer De tudo que a gente fez Eu não preciso me humilhar Para você Não aceito que você me vem sofrer Humilhação Desilusão 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 Faço tudo isso E muito mais E muito mais Faço tudo isso E muito mais Vamos lá No teu rosto Eu vejo A minha inspiração No teu corpo Te sinto Transbordando Emboçam Olho as estrelas Vejo o nosso amor O nosso destino Não consigo mais brincar Esse amor tão forte Luz do meu amanhecer Meu anjo do amor Me ajude a viver Não vivo ilusões Não quero sofrer Viver só nós dois Nos nossos amor O nosso destino Está em você Tristeza jamais Não vou aguentar Pegar tão distante De você Meu amor O nosso destino Está em você Tristeza jamais Não vou aguentar Ficar tão distante De você Meu amor Cuida de mim Meu amor Eu preciso do teu corpo Pra me envolver Numa troca de carícia Só penso em você Só nós dois Só nós dois Eu desejo Vem amor Nos seus braços Quero mesmo Pra me jogar Na líncia do prazer Eu quero me entregar Pra você Pra você Por inteira Viaja Dos seus carinhos Delirar Com você Desliza Desse teu corpo lindo Se de você Agora você é demais Viaja Dos seus carinhos Delirar Com você Desliza Nesse teu corpo lindo Se de você Amar você É demais É demais É demais É demais Amar você É demais Estou sozinha Sem você Do meu lado Sei que não É destino Sem beijar Seus lábios É um desatino Estou sendo sincera Estou apaixonada Estou apaixonada A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir As vezes As vezes me pergunto Por que Quando você Quando você volta De amor De amor Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Dividindo Eu sofro tanto Amigos me aconselham Que eu procure um outro amor E siga em frente E sempre tenho que esperar A paciente Não permito Um outro Tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Vem pros meus passos Ser amada Aí é só nós dois Quando você volta Insensato E vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Vejo sua boca E vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Lábios divididos De amor Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero E eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Desde o dia que você se foi Eu não consigo Eu não consigo mais dormir Eu não consigo Te esquecer Desde o dia que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo Te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte tá aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Volta Estou tão sozinha Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Se for preciso Chega Que rola na cama Não quero mais O travesseiro Em seu lugar Volta Estou tão sozinha Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Chega Chega Que rola na cama Não quero mais O travesseiro Em seu lugar Vamos se cuidar Desde o dia que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte tá aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Volta Estou tão sozinha Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Se for preciso Chega Que rola na cama Não quero mais O travesseiro Em seu lugar Volta Estou tão sozinha Se for preciso Eu largo tudo Se for preciso E vou te amar Chega De rola na cama Não quero mais O travesseiro Em seu lugar Estou tão sozinha Se for preciso Essa é linda demais Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Eu não sei aonde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço E pelo amor daquele amor que já foi seu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Hello, hello Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Por que não me deixando triste assim Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Liga pra mim 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 Que vai voltar pra mim Liga pra mim Que vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Hello, hello, liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim, que vai voltar Hello, hello, liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Queria falar desse amor, das nossas loucuras Queria te dizer o quanto, só por quando nós dois brigamos, amor Mas juro tudo que eu falo é da boca pra fora A raiva do momento E a verdade é que eu não vivo o meu bem sem você No meu pensamento Queria falar desse amor, dessas aventuras Queria te dizer o quanto, só por quando nós dois brigamos, amor Mas sabe que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto, só por só te pensar em te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você Vem comigo te dar todo esse sofrimento Te quero tanto, meu amado Sem você eu não sinto nada Nada Amor, você sempre foi dono do meu coração Preciso ter você Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado Amor Queria falar desse amor, dessas aventuras Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida E eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, não está nem aí Eu quero a felicidade Sabendo a verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu preciso que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Por fora da sua vida E eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, não está nem aí Eu quero a felicidade Sabendo a verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eita, porração das antigas, gostoso, vinguinha Chama! Quando a noite chegar, tô pensando em você Quando o sol acordar, tô pensando em você Se o coração chorar, tô pensando em você Se o amor me encontrar, tô pensando em você Olha pra mim, tente entender Aja o que houver, eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você, todas as estrelas te trazer Um toque de mágica, baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica, baby Quando a noite chegar, tô pensando em você Quando o sol acordar, tô pensando em você Se o coração chorar, tô pensando em você Se o amor me encontrar, tô pensando em você Olha pra mim, tente entender Haja o que houver, eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você, todas as estrelas te trazer Um toque de mágica, baby Vou rodar o mundo pra você, todas as estrelas te trazer Um toque de mágica, baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica, baby Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente e a frente Não faltava a mim mesmo a lua Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa a gente ia Como um, dois, dois E eu que já não vi a hora De te ver em meus braços E poder te dizer Te amo Desde a primeira dia que eu te vi E faz tempo te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavra Te amo Te amo De repente um beijo e um silêncio E nos amamos loucamente Como a cor E a noite foi só magia Será que você vai me esquecer? Será que também vai sentir A mesma vontade Eu morro se não volto a te ver De novo em meus braços De novo em meus braços E poder te dizer Te amo Te amo Desde a primeira dia que eu te vi E faz tempo te buscava E já te imaginava assim Te amo Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo 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 Amém. Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pra você Pedi pra você voltar É um sentimento Sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei Amar você Vai demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter o sonho e se perder no ar Faz demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter o sonho e se perder no ar Maltrata, T.T. Essa lenda demais fez parte da sua vida Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você No brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedi pra você voltar Só queria te dizer Eu te amo Só queria te dizer Eu te amo Tá demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter o sonho e se perder no ar Tá demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter o sonho e se perder no ar Ter o sonho e se perder no ar E aí Tá segura e tão Ter o sonho e não poder te dar Você tem que ser assim Ter o sonho e não poder te dar Ter o sonho e não poder te dar Pra variar um sertanejozinho, viu? Meu amigo Chico Cobra d'água Essa vai pra você, meu querido Você ficou em mim, dentro da minha alma Dentro de uma tempestade que nunca se acalma A boca e me perdoa do jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada, parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será? Do jeito que você quiser, assim será? Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardada nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la Fiquei muito de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar Assim vou caminhando numa corda-tumba E sigo as suas marcas feito de uma sombra Preso nesse amor que eu quero noite e dia O tempo vai passando como um vento forte E eu aqui largada, minha própria sorte Contando os segundos pra você ser minha Será? Do jeito que você quiser, assim será? Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu fiquero empatada nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la Fiquei muito de vontade a cada madrugada Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la Fiquei muito de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim A secretão A secretão A secretão A GG O vento que traz Três, três ondas do mar Saudade que faz De você lembrar Do amor que nasceu Que a gente viveu Hoje no tempo Tudo se perdeu Éramos dois Os olhos do tempo Os olhos do tempo Os olhos do tempo Como hoje eu tenho o meu Naquele alto mar Só existia o amor Nós dois acima Não sei por que acabou Mas lá ficou Mas lá ficou Nossos passos areia Onda não apagou Pois foi mais forte o amor Hoje em mim Hoje em mim A saudade se envenha Quando a lua cheia Quero contigo estar Você se foi Você se foi Para onde eu não sei Tentei te buscar Mas não te encontrei Éramos dois Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como o Julita e o meu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como o Julita e o meu Sinto que traz As ondas do mar Saudade que faz De você lembrar Do amor que nasceu Que a gente viveu Hoje no tempo Tudo se perdeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como o Julita e o meu Naquele alto mar Só existia o amor Nós dois acima Não sei por que acabou Mas lá ficou Aos olhos do tempo Aos olhos do tempo Como o Julita e o meu Eita forração Vai descendo Vai trabalhando A representação de DTP É só esse circuito musical E tudo na contramão Eu sei que vou voltar Eu sei que vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Que ficou a chorar Que eu encontrei sorrindo Que ficou a chorar Que eu encontrei sorrindo Que ficou a chorar Deixa eu ver Sucesso a nossa amiga Fita de Cassiá Atenção meus vaqueiros Chega junto Tudo certo pra sua volta Preparei meu coração Uma rede na varanda Afinei meu violão Tudo é só felicidade Feça pra meu coração Pois minha cara a metade Está de volta Que emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mudei a solidão Pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso sem você Não se sorri Uê lê 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 Uê lê 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 Uê lê 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 Uê lê 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 Uê lê 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 Uê lê 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 Tudo certo pra sua volta Preparei meu coração Uma rede na varanda Afinei meu violão Tudo é só felicidade Feça pra meu coração Pois minha cara a metade Está de volta Que emoção Pois minha cara metade Está de volta, que emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso sem você não sei sorrir Em nome do sucesso, promoções e ensaio das antigas O melhor repertório de forró das antigas Você encontra aqui com a gente TT Pessoa e Circuito Musical Essa é pra doer Essa é pra beber Essa vai fazer você sofrer O nome do safadeiro é Netinho Por que viver chorando com você Se tu nem ao menos quer me ver Eu não sei por que Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém E como eu Sofre por você também Ou será Que você não tem coração Não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado O mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer O que você fez pra mim Se tu nem ao menos quer Se tu nem ao menos quer me ver Eu não sei por que Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém E como eu Sofre por você também Ou será Que você não tem coração Não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado O mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Aqui, ó, aqui, ó Viu aqui? Ô Netinho! Ô, Sanfona Choradeira Vem nome de sucesso Promoções Tenta pessoa Circuito Musical Melhor repertório de Forró das Antigas do Brasil Deixa gravando, Ramiro Deixa gravando aí Deixa gravando Deixa gravando Dá o tom daquela Que eu quero fazer o povo sofrer Dá o tom daquela, vai Daquela que a gente vai ter E são você Prepara a dose agora Prepara a dose Que essa vai mexer Com o seu coração Te fazer lembrar coisas Que você Coisas erradas Que você fez De perder o grande amor Da sua vida É mais ou menos assim, ó Quer pancada? Tome nos peitos Eu nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Eu lasquei Não é grande apenas Tudo que você me falou E não no meu coração Magia Ceia de sedução Doa a minha vida Madrada, Nati! Não dá pra esquecer A emoção que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo A perder com a solidão A hora que você me quiser Eu vou Lembra dessa Vai! Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Eu disse beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Ô, musical! Essa aqui é boa demais, viu? Segura o pianinho Segura o pianinho Não te imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Deixa eu na dica Uma trans apenas Tudo que você me falou Entrou no meu coração Magia ceia de sedução Doa a minha vida Agora, Nati! Não dá pra esquecer A emoção que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Não tenho tempo A perder com a solidão Hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Oh, música é nóis! Sonho por sonho Carinho por amor Eu disse beijo por beijo Eu disse beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão No momento Lembro de você Tentar esquecer É difícil demais Abraço a porta Me aceito de volta Porque mais importa É amar, é amar Sem o teu carinho Não sei onde vou Sozinho sou Preciso lhe ver Meu amor Eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Meu amor Eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Meu beijo de mel Olha, sedutou O corpo carente Muito sedutou Não sei se o fico Irreverente Mas ficou na gente A marca do amor É, o que mais quero É dormir nos seus braços E acordar com você Meu amor Eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou lhe perder Meu amor Eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou lhe perder É, o que mais quero é Me acordar com você Meu amor Eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou lhe perder Meu amor Eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou lhe perder Meu amor Eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou lhe perder Conectinho Cibó Eita, porração Pode ensaiar, pode ensaiar Ensaio das antigas A música diz mais ou menos assim Eu tenho segredo, menino, cadente do peito Na noite passada quase 15 de dia Bem na madrugada ia revelar Foi quando o amor diferente Tava no espaço, olhei no espaço E vira no céu, estrela cadente Se muda Eu lembrei das palavras Dos que um dia falei pra alguém Tanto quanto minha mão Me deixou como ninguém E pro turno dos braços Pudou os meus planos E nosso segredo Vamos cibó Sem hesitar Lá, 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 lá Opa, arrasar Chega, São João Olha o cheiro de São João chegando Eu tenho segredo, menino, cadente do peito Na noite passada quase que sem jeito Bem na madrugada ia revelar Foi quando o amor diferente Foi quando o amor diferente Tava no espaço, olhei pro espaço E vira no céu, estrela cadente Se muda Eu lembrei das palavras Dos que um dia falei pra alguém Que tanto quanto minha mão Me deixou como ninguém E pro turno dos braços Que flutuou nos meus braços Separou nos meus planos E nosso segredo de confidencia Vem, 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 vem Sem hesitar Lá, 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 lá Eu lembrei das palavras Dois que um dia falei pra alguém Que cantou, cantou, minha boca me deixou como ninguém E flutuou nos meus braços, mudou os meus planos E nossos segredos confidenciamos sem hesitar Lá, 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 lá Ei, tá pra arrasar! Simba, simba! A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abra sua porta, me aceita de volta Porque mais importa é amar, é amar Sem o teu carinho não sei onde vou Sozinho sou, preciso lhe ver Meu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Meu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Meu beijo de mel, olha, sedutor O corpo carente, muito sedutor Não sei se o fico, o irreverente Mas ficou na gente a marca do amor É, o que mais quero é dormir nos seus braços E acordar com você Meu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Meu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder É, o que mais quero é Me acordar com você Meu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Meu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Meu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Ei, pancada! Quem for feliz, o amor que levante o dedo E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão corre fundo por dentro da gente Tantas são as ilusões pra um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe, o coração não sente Navega o corpo vazio em marinho de amor Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Quem for feliz, o amor que levante o dedo E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão corre fundo por dentro da gente Quando a paixão corre fundo por dentro da gente Tantas são as ilusões pra um só sonhador Então a cabeça não sabe, o coração não sente Navega o corpo em marinho de amor Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro Ela nem olhou pra mim Como que guarda lembrança Abracei a esperança Confiei no grande amor Confiei no grande amor Esperei o dia inteiro Tomei até banho e cheiro Para sempre sonhador Quando eu vi da euforia Coração de alegria Liberou mais que bandolim Chegou feito uma princesa Coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Chegou feito uma princesa Coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Simba! Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Daniel Coroada de beleza Coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Chegou feito uma princesa Coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Tá com saudade desse balanço? Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas nuas E estrelas no salão Lua cheio de balão E os olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de foguinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas nossas Pra dançar São João na roça Roça de filho Roça meu filho Roça sim Teu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Teu corpo em mim Roça de filho Roça meu filho Roça sim Teu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim E estrelas de São João Leão Nova filhão de talão Leão E os olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Pra dançar São João na roça Roça de filho Roça meu filho Roça sim Roça pulata Roça batata Roça sim Roça de filho Roça meu filho Roça sim Teu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Teu corpo em mim Eita, menino Eita, menino Eita, menino Eita, menino Eita, menino Eita, menino